Nenhuma uma ameaça ao desenvolvimento sustentável e isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro, está me entendendo? Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrar do nome do livro, não lembro.